Tá, então chegando no colégio, você vai pra sala, você não vai pra aula mesmo? Não. Tá, então você vai pra sala, eu vou direto pra diretoria e já tento falar com o diretor. Beleza, beleza. Primeira aula é de matemática. De matemática. Mas, se você quiser falar com ele, você também sabe o que você fala? Não, eu vou mostrar o que tem. Vou pegar, já tá tudo no meu celular, vou mostrar pra ele os prints, vou mostrar pra ele as conversas, as ligações, tudo que a gente printou. Vamos ver o que ele fala. Ah, tem que ficar de olho nela também, pra você não vai desconfiar de nada, né? Aliás, falando nela, ela ainda tá tomando banho? Tá. Tá de boa. Não, mas assim, ela não vai desconfiar, eu acho. Será? Eu vou chegar sozinha, ela vai ver nós dois. Ela não falou nada depois do... Nem falei quando. Ontem à noite, ela não falou nada, tipo, o celular tá diferente, o celular tá... Não, ela nem sabe. Não, ela não foi na aula, então, tipo assim, depois acho que nem... É, com certeza não, ela não deve ter reparado, eu acho. Se ela não reparar, ela não vai saber. E outra, cara, fazer o quê? Foi ela, eu vou falar com o diretor, porque senão eu não vou ter minha bolsa de volta. Entendeu? Ou vai ser eu ou ela. E como eu não fiz nada, quem foi ela, quem fez foi ela, não tem o que eu posso fazer. É, então, aí a gente só... vou tentar encobrir você lá também, porque se ela desconfiar de alguma coisa, não sei, tá ligado? Tipo, quando a gente estiver na sala, eu vou entrar sozinho, você não vai estar... Ela vai vir, né? Ah, tá. Se ela perguntar por que que eu não tô lá, fala que eu cheguei no colégio e tava passando mal, fui pra enfermaria. Ah, acho que é melhor. E aí... Ah, quando eu vou na aula, eu acho que eu tô meio mal. Eu realmente tô com férias. Tá, a gente demora, pronto, e a gente... Ela passou... Tá, mas é... O que que eu ia falar também? Se ela te perguntar na sala também, depois, tipo, ah, tá melhor e tal, você também continua a história, porque... É... Tá, e cuidado lá, tá? Porque se o Adriano descobrir, que sei lá, qualquer coisa, vai que ele tenta fazer alguma coisa. Será que você tem que ir sozinho mesmo? Gente, eu vou na diretoria, eu não vou pra cadeia. Ah, aquele diretor é meio doido. Eu vou... Ele não vai conseguir fazer nada lá dentro, entendeu? Seria bom você falar com o professor de matemática depois também, né? Ah, mas aí eu acho que depois o diretor pega e conversa com todo mundo. Ah, o que eu preciso fazer de primeira, é... É, eu falo com o diretor e falo assim, não fala que, tipo, eu vim aqui. Não fala quando ele for passar a câmera, entendeu? É, eu te confidenciar. É, não fala que foi você nem nada. Fala que falaram, que descobriram quem era, que colocou, não sei o que é isso. Ó, acho que não tá decente. Bora pro colégio. Bom, 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 bom. Bom aula lá, gente. Melhor pra vocês. Obrigada. E aí, gente. o pedro pode entrar diretor eu não fui pra aula porque acho importante falar isso já que aconteceu enfim depois aquele dia lá que aconteceu o dilema da prova você achou que era eu e você disse que eu precisava procurar algumas eu precisava te mostrar que não tinha sido eu pra conseguir pegar a bolsa de novo certo? muito cuidado hein Pedro bom a gente estava desconfiado de uma das garotas que moram lá na casa na república e a gente a gente pegou o celular dela a Virginia sabia a senha e aí a gente entrou no celular dela porque a gente achava que ela tinha contato com a Adriana que a gente já tinha isso a gente já estava suspeitando disso conclusão a gente viu que ela tem contato com ele por causa de ligação e desses prints todos pode ir passando ai conversas né ó ela passando pro passando pro Adriano o que a gente estava fazendo na casa tudo isso então provavelmente o Adriano passou pra ela a prova ela pegou como ela já mora na casa em algum momento que a gente não estava lá ela pegou e colocou na minha bolsa essa daqui são as provas que você queria olha Pedro isso pra mim não serve como prova somente isso não não sério sério é muito vago isso aqui que eu faço o que? você quer que eu trago uma pessoa aqui e ela confesse pra você que foi ela? isso não vai acontecer você sabe disso? é Pedro eu acho difícil conseguir provar isso exatamente mas e eu consegui mas somente isso não posso ver nada veja bem Pedro não sou só eu aqui eu tenho uma diretoria eu tenho um quadro de professores que eu preciso avaliar eu preciso provar isso pra eles então mostra isso pra eles isso aqui não vai provar isso aqui somente isso não vai provar nada como você sabe se você nem passou pra eles? tô te falando é porque você não quer me ajudar né? é isso Pedro o cara que eu mais quero ajudar aqui nessa escola ah claro claro com certeza o cara que eu mais ajudei aqui nessa escola era pra você ajudou como? tirando minha bolsa? Pedro e agora não querendo aceitar não querendo aceitar isso era pra você ser expulso por uma coisa que eu não fiz? por uma coisa que por uma coisa que eu não fiz teoricamente foi você que fez teoricamente eu fiz tudo prova obviamente tudo prova o que? um envelope na minha bolsa? então tá então se eu sair daqui da diretoria pegar um envelope e colocar na bolsa de alguém foi ele? todo mundo foi? tipo flagrante flagrante nossa senhora não faz sentido não faz nenhum sentido e aí você me pede pra achar alguma coisa que prove que não foi eu eu acho a gente faz tudo isso a imagem dessa pode ser feita no Photoshop não tô falando o que vocês fizeram tô falando que isso é uma coisa mais normal tem que provar que uma imagem dessa é é real cara praticamente você teria que ter filmado uma pessoa pôr na sua mala então por que que você pegou e falou pra mim que eu tinha que achar alguém com prova alguma coisa com prova? se você sabia que não tinha conta? sim Pedro mas é é eu não sabia não não é óbvio você sabia não eu tô falando com você você tá me falando que não tem praticamente porque essas provas são muito pequenas o que que é uma prova? elas não provam nada o que que é uma prova? você quer que alguém venha e fale? sim alguém vem e fala olha eu vi a pessoa pondo eu tirei foto da pessoa pondo eu filmei a pessoa pondo entendeu? e ainda assim vai ter uma discussão com a diretoria vai ter uma discussão com o com todo o professorado não é uma coisa que tá só na minha mão o fato de eu não te expulsar você não sabe o problema que me deu que eu precisei provar por A mais B que eu achava que não era você entendi assim não tem não tem lógica isso não tem lógica porque se você chega pra mim e fala que você quer provas eu chego com provas e você não aceita se você nem leva pra esse tal sei lá o que infelizmente Pedro isso daí não dá pra levar só isso não dá pra levar é muito difícil fazer prova somente com isso eu estou mostrando que a Pamela estava em contato com a Adriana o Adriana sempre quer me ferrar eu já te falei isso várias vezes aí surge uma prova na minha bolsa Pedro você tá misturando as coisas a república é a república a escola é a escola são duas coisas distintas o Adriana não tá mais na escola você não pode esquecer que a família do Adriana é uma das famílias que são defeitoras da escola as bolsas aqui distribuídas o programa de bolsas da alunos como você aproveitou isso durante uma parte do ano são pagas pela família dele aí eu vou comprar uma briga com a família do Adriano com o Adriano e derrubar talvez até um dos benfeitores uma família que custeia bolsas na nossa escola com sem provas com poucas provas com provas que não tem força e prova é, talvez o certo seja os 6 pontos nesse e eu vou pra aula boa aula Pedro em! e aí Legendas por TIAGO ANDERSON